Ou Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e se a minha mulher tá aqui você sabe que é vídeo de veredito Ela vai decidir no final do vídeo se a Scream, a nova carta do Mervisnap, é meta ou é meme Ou talvez, de repente, dê pro gasto Será que ela vale as suas caixas ou as suas fichas? No final do vídeo você vai descobrir Então snapa o like, se inscreve no canal pra receber esses outros conteúdos de Mervisnap E vem comigo, bora começar esse vídeo E se você procura comprar a Oropast, temporada do Mervisnap, não tem outro lugar que não seja o rei dos coins Agora com 10% de cashback pagando menos do que do preço dentro do jogo, eu não compro em outro lugar que não seja por lá, fica a dica Bom gente, o deck que eu vou tá mostrando pra vocês acaba sendo esse aqui E ele é uma versão de movimento, só que não é aquele movimento que foca em mover as nossas cartas especificamente E sim em mover as cartas do adversário Pra isso a gente acaba tendo meio que o Kingpin, né? Pra reduzir mais ainda o poder das cartas ali, que a Scream vai tá roubando o poder Nós temos aí também o Jogernalte que move cartas inclusive não reveladas, que é muito bacana A Polaris pra puxar custo baixo, o Miranha que acaba puxando aí uma carta de um lado pro outro Nós temos aí também o Stegrão que dá a rabata pra direita Temos aí também o Cannonball que move a Eero e o Magneto pra gente finalizar o nosso jogo Então quase todas as cartas do nosso deck acabam girando em torno de movimentar cartas do adversário Nós temos também o Craving, já que a gente pode acabar jogando essas cartas do adversário pra cima do Craving Onde ele consegue ganhar esse poder também e se beneficiar E nós temos aqui também o Miles Morales, já que todo turno praticamente vai ter alguma coisa movimentando Então você pode chegar ali no turno 4 e jogar um custo 3 de movimento e o Miles Ou no turno 6 finaliza com um custo 5 mais o Miles também por 1, beleza? A estratégia do deck é essa Agora vamos de gameplay pra vocês verem na prática como que ele funciona E no final, o veredito da carta Poderosa Scream, rapaziada Olha como é que vem, ó lá É, ela mesmo, ela que entra no jogo E tá enfrentando aí a poderosa Hela Nossa, rapaziada, que incrível Eu mal posso esperar pra mover várias cartas do meu adversário Olha lá Nossa, véi Eu estou chocado Que carta boa Meu Deus, aí agora Scream ficou inútil Não pode ser Nossa, véi Sensacional, chat Ó Muito boa Muito boa essa carta Ela é top demais Ela faz absolutamente tudo Absolutamente cinema, tá? Isso aqui é cinema que chama E olha o que ele teve pra finalizar esse jogo Fica vendo Olha a finalização do menino O que será? A última carta O que será? Nossa Meu Deus Nossa, eu não acredito Nossa, o Kingpin é sempre direita Porque o Instagram Ele é torto pra um lado, né? Como o Instagram é torto pra direita Aí a gente joga sempre lá Que já favorece Isso aqui não é constante nem nada, né? Tá suave Oh Me... Isso é meio triste, né? Mas tudo bem Goblin, White Widow Beast Calma Pelo menos a gente vai poder, né? Nossa, isso foi horrível Vamos poder entortar pra direita E a Scream vai trabalhar Scream vai trabalhar E na volta 100% das cartas do meu deck Movem de 90% Acabou Se a Scream vai funcionar Acabou, rapaziada Não tem como Tortamos pra direita Aqui, ó Pá Dá um tapa no fera Kingpin suga Scream suga Vai dar uma sugada dupla Meu Deus Pelo visto, não Rapaz E agora, Sete? E agora, véi? Sugou Nossa Não faz um bagulho desse Pelo amor de Deus, véi O que você tá fazendo, Scream? Meu Deus Você tá jogando contra Eu a favor, desgraça Pelo amor de Deus Tá jogando contra Eu tô jogando a favor, véi Que isso, mano? Cara, a carta me matou, véi Vou pensar o seguinte Pera aí Ele perde sete Calma lá Calma lá, calma lá Calma lá, rapaziada Calma lá A gente tá aqui brincando Mas calma lá É... Ele perde sete, tá? Ele vai a dezessete E aqui A gente tá ganhando Eu preciso jogar algo Tem que lançar o Miles E lançar aqui E aí a gente ganha É isso? A gente ganha? A gente ganha? A gente ganha? Agora esse fogabundo não vai andar, véi Enquanto eu tiver só quatro espaços Pra você jogar O movimento sempre será lixo Porque ele é muito ilimitado, véi Você não tem liberdade pra fazer as coisas, tá ligado? E isso é muito ruim, véi Não é que eu acerte o Bishop Não acertei o Bishop Instagram pode ser muito bom Se vier Se bem que eu tenho a Air, na real, né? Ah... Ero God Caramba, o cara meteu três, véi Caramba, o cara lançou três cartas Tá Mas beleza, beleza Tipo, ainda pode dar muito bom, tá ligado? A gente pode fazer isso Nice Ele jogou uma só Não sei o que foi Eu sou o Iron Man Agora o problema é aqui, né? O problema é agora, véi O problema é agora Mas teoricamente esse meio é nosso, né, mano? Eu acho que eu fazia assim mesmo, véi A gente não move nada Beleza O meio que tá ganhando A gente tem muito poder, né? Tá safe, rapaziada Safe demais Tá lá Fala dela Fala da Screams Cara, por que sempre tem que criticar pro negócio funcionar, né? Compartilhar com os amigos Eu acho muito que bom você fazer isso, tá? Se você não ver, não comentar e não curtir, véi Você vai perder três centímetros de altura Scream bugado Quando você dá snap, o cara recua Não tem como, chat É muito GG, véi Olha lá GG demais Agora interessante, né? Ah, ele foi de a gente vendo Nossa senhora, bicho Mas tá tudo bem Tá tudo bem, rapaziada Tá tudo bem Pra gente dar aquela bufadinha Tena Graças a Deus ele tem apenas cartas Patéticas aí, né, rapaziada? Graças a Deus apenas cartas fracas e ruins Nada demais aqui Estamos super suave, de boas Consistente Olha lá Show o Korg Vai Scream God Cassandra Cassandra é pequena essa dele Uma predra Porque eu tô com medo dele jogar duas aqui, mano Pra eu jogar tudo aqui, tá ligado? Pra tipo, turno seis é jogar isso Em outro lugar Nossa, eu jogo uma sorte igualmente ferro, né? Que tipo, eu realmente pensei que ele fosse jogar Duas e eu não ia conseguir mover, entendeu? Mas nós temos aí o Cannonball, né? Ah, é um Darkhawk Acetado, hein? Pô, mas isso aqui move o Cannonball dele O Darkhawk dele, né? Pô, move o Darkhawk dele, véi Dá um pouco de medo Dá um frio na barriga Com certeza Mas e aí, né? É a única play Nossa, ele give o meio Será, família? Será? A Scream, olha lá Nossa, ele ganhou por um Meu Deus, ele ganhou por um Ele não pode ganhar a direita Nossa, peraí, meu Deus Ai, peraí Nossa, ele ganhou por um também Nossa Nossa, poderoso Scream Segundo, que era um efeito inconsistente No sentido de você, por exemplo Talvez acabar bufando Em vez de pegar custo E se cria custo, você bufa Sabe? Tipo, é esquisito, véi É... Pô, eu acho que... Não tem comparação do... Do a gente ver não com Fastos, não Pode ser muito mais impactante, né? Cara, isso me parece um Snap, tá, rapaziada? Scream tá em jogo Temos movimentos consistentes Juggernaut Miles na volta Se tegrão, Cannonball finalizando o jogo Humilhando o nosso adversário Tá ok, ele me deu alguma coisa não sei o que Mas me deu Não sendo rude, tá lindo Wind, aid my hand Ok, ok Hum... Bom, aqui de fato eu não sei o que pode ser Mas eu acho que ele vai querer jogar aqui E a gente dá uma cacetada nele, né? Vamos dar uma cacetada nele A Scream continua se bufando É uma curva insana pra gente aqui, né? Eita Não esperava isso Uau Ok Só que agora o problema Vamos ter que dar um Cannonball, né? Pra mover aí Sabe-se lá o que Beleza, moveu pra lá Sugou Madame Web Mas tá querendo mover o que exatamente aí, irmão? Cê tá querendo mover o que? Respeita a Scream, família Respeita a Scream Ele tem algo que ele pode jogar e vai pro meio Mas tipo, mano Como é que ele ganha aqui Se eu simplesmente dou isso Eu não tô ganhando, será? Assim que se joga Bom gente, chegamos ao final do vídeo E a Scream é... Dá pro gasto No máximo, gente Não dá pra dizer que é meta Eu, a minha expectativa pra Scream Já era meio baixa Eu nem esperava muita coisa E não dá pra chamar ela de meme Porque ela não é uma carta ruim Mas ela definitivamente Não tem um bom momento no meta agora Ela é uma carta que eu não investiria caixas Porque a semana é muito fraca Com o Manfing e até mesmo o Mobius Um 2x4 Então, perde o valor das caixas Que você vai tá abrindo E também acaba sendo uma carta Específica para esse deck de movimento Em outros decks de movimento Acaba não sendo muito bacana Acaba sendo uma lista muito específica Nessa lista, ela é uma boa carta Tem o suporte relativamente bacana pra ela Mas não é forte o suficiente Pra você bater outros decks do meta Ou realmente pegar um rank infinito bacana Não é uma carta que eu recomendo Ela não é uma carta lixo, injogável Mas ela é uma carta bem nichada Para movimento Que já é um nicho pequeno no jogo E em uma versão muito específica Então, não recomendo Nem caixas, nem fichas Carta não é ruim Mas, quem sabe quando a gente parar De ter esse meta de Hela Que tá rodando com o Luke Cage Que destrói a Scream E até mesmo esse meta agora de Bounce E Clog Que lota demais o campo Você simplesmente não consegue fazer Uma movimentação de cartas A seu favor Ou você acaba tendo o seu lado do campo Também extremamente lotado Tudo prejudica muito a Scream Inclusive o fato De que ela tem a limitação De uma vez por turno apenas De acabar se beneficiando Eu acho que ela é uma carta Que tem um certo potencial Mas hoje Não dá pra recomendar Beleza? No máximo No máximo Vamos dar um veredito generoso Pra ela De dar pro gasto Mas É mais pra galera Que realmente pegou ela Poder jogar Em vez de na verdade Ir atrás Porque não vale Beleza? É isso pessoal Se você gostou do vídeo Não esquece de mandar seu like Se inscrever Pra mais conteúdo de Mervis E até o próximo vídeo É nóis E até o próximo vídeo